Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Pagó de balada, mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada, mas vaquejada é vaquejada Parra da cidade é pouco praia, pagó de balada, mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada, mas vaquejada Galera do interior é um caminhão chegando do Maranhão com um gado Pagó de balada, mas vaquejada é vaquejada, mas vaquejada é vaquejada Dois de vazeiro mexeram na plaza e a carro sumiu, cheira Tem velho e tem novo dançando, tem coladinho e nós tomando pinga Barra da cidade é pouco praia, pagó de balada Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada, mas vaquejada é vaquejada Eu disse para de ficar me encarando, porque na rua todo mundo fica olhando Eu disse para de ficar me encarando, porque na rua todo mundo fica olhando Até por mim eu falando O que ninguém sabe me estraga Ontem mesmo eu falei pra você O que rola entre a gente ninguém pode saber Cuidado pra ele não perceber Cuidado pra ele não perceber É tu falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de dor Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de dor Ninguém sabe que a gente faz gostoso Eu fico me fazendo de pesado e bonito Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Eu disse para de ficar me encarando, porque na rua todo mundo fica olhando Olha só Daqui a pouco Já tem Zé Corrinho falando O que ninguém sabe ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra você Que o que rola entre a gente ninguém pode saber Cuidado Cuidado pra ele não perceber É tu falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de dor Ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de dor Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de dor Ninguém sabe que a gente faz gostoso 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 Só te peço Só te peço não escuta esse áudio Perto dele e combina a voz Ninguém sabe que a gente faz Baby eu ainda I love you Baby eu ainda I love you Baby eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Só se suportando É um amor Repertório que fala de amor Pra dançar no filme Pra namorar Pra conquistar Quando tiver O tempo dá O tempo Para escutar Esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa Eu não vou querendo Causar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente O que faz Lembrar de nós Só te peço não Escuta esse áudio Perto dele e combina a voz Baby eu ainda I love you I love you Baby eu ainda I love you I love you Nessa relação eu sei Que ninguém tá amando Baby eu ainda I love you Baby eu ainda I love you I love you I love you Nessa relação eu sei Que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Atualiza! Essa é do repertório novo, viu? Ouça a letra dessa música! Não vai dourar não É isso que eu acho Olhando daqui não Não vai dourar não Se é muita areia Pra esse campeãozinho Ele não faz questão De pegar na sua mão Eu nunca vi Ele te dar beijão Na frente de ninguém Tem algo errado Nessa relação Nem que cê sabe Não deu cá E troca Não arrefia Troca Diz eu te amo E nunca escuta Nada em troca 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 o cara De vida Troca De vida E vem Pra minha Lugar Troca De vida E vem Troca De vida E vem Pra minha Não vai durar não É isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não Isso é moitaria pra esse cabelo Ele não faz questão E chega na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão Na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação Você sabe quem Deixa lá! Não deu carinho Não arrepia Troca o cara Troca de vida e vem pra mim Troca o cara Troca o beijo Troca de vida e vem pra mim Vai, toca, toca Vai, toca Vai, toca, toca Vai, toca, toca E vem pra mim Eu não tava escondido Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Seu seco não begui ninguém Seu seco só fui pra beber Seu seco não chegou em mim Quando disse oi eu parei de você Nada que dizer Não vai te convencer Eu posso dar um ambiente errado Ondeado de amigo safado Parado e querendo A noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Eu posso dar um ambiente errado Ondeado de amigo safado Parado e querendo A noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Chame Troca o beijo 2024 Bora lá, Caio Bora, meu sergipe Alô, meu prefeito É de baldogueira Vai, ô Firmado o beijo É aí, eu não vou negar Tá dando pra enxergar, rapaz Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Seu seco eu peguei de ver Seu seco só fui pra beber Seu seco alguém chegou em mim Quando disse oi eu parei de você Nada que dizer Fã-Clubo Inháticos, por amor Segura Reposta no âmbito Parado e querendo Sua presa é recaída Bora, Rose Segura, Maria Fondia Bora Eu posto no âmbito Errado Odeado Já me fiz Safado Pare de querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Pra quem tá de casal Entende, ela entrando Dessa burra Apoeira É um casal apaixonado Que rosto sabe o que é isso? Você nunca se apaixonou, né? Que rosto sabe o que é isso? É um casal apaixonado Às minhas jolivetes E o que é isso? E a gente tem um casal apaixonado É um casal apaixonado Que rosto sabe o que é isso? Amém. 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 Pois é só assim. Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho. O show do gostosinho muitas das vezes dá conselho, conta algumas histórias de decepção de amor, mas também eu canto o romantismo, eu canto declaração de amor. Eu sei que muitos jovens aqui até alguns adultos também já se decepcionaram por amor, com amor, e hoje nunca é compromisso mais com ninguém. Mas uma coisa eu ainda digo, o amor ainda vale a pena. Ainda existe amor de verdade. Não desista de encontrar uma pessoa certa para você. Tem muita gente errada por aí, só quer aproveitar seu corpo, sua saúde, seu dinheiro. Mas o amor ainda existe. É só você não estiver escolhendo muito. Porque tem gente e tem algumas mulheres que são exigentes. Quer encontrar um homem bonito, rico, alto, cabeludo, os olhos claros, forte. Não existe. Não existe. A perfeição não existe. Nem no homem, nem na mulher. Alguém vai ter um defeito. Você pode até encontrar uma pessoa bonita, fisicamente. Mas no fundo, no fundo, no fundo o coração dele é infiel. Não vai te respeitar. Vai te fazer sofrer. Não vai te valorizar. E a letra dessa música é um romantismo, viu? Há uma estação aonde a gente pode chegar. Você pode encontrar o amor da sua vida. Eu falo isso com muita certeza. Porque já teve muitos relatos no meu camarim de pessoas que tem mais de 10 anos de casados e se conheceram no show do Unha Pintada. Então não é só no colégio, não é só no trabalho que se namora que se conheça uma pessoa especial, não. Na festa também vai ter uma pessoa especial que vai te amar de verdade. Tá perdido por aí. Você não sabe onde. É só você se dar uma chance de encontrar essa pessoa. O show do gostosinho é desse jeito. São as oportunidades pra beijar, pra namorar, pra deixar fluir o sentimento. Daqui a pouco vocês vão dançar muito forró. Vocês vão dançar muito sertanejo. Vocês vão curtir bastante. Como vocês estão curtindo a rocha agora. Mas no meu show, principalmente, o meu foco é fazer vocês se apaixonarem. Deixar o coração falar mais forte. Que eu sei que na hora que bate uma rocha, a gente relembra de alguém. A gente lembra de alguém que marcou na nossa vida. Por isso que é o importante de deixar fluir o sentimento. Não se amarre não. Deixe de orgulho. Se tiver de chorar, chore. E bote pra fora essa porra. Não fique prendendo não. O sentimento tá fazendo você sofrer. Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô aonde? Te esperando pra voltar Pra poder Sem limites Sem limites Sem limites Sem limites Pois é só assim Que se pode inventar O amor Peraí, peraí, meu filho Menos de um mês solteiro Cheio de contatos Passando de boca em boca De corpo em corpo De quarto em quarto Todas muito fácil Faltava aquela que falava não na minha cara Que não me obedecia aquela que mandava Mal sabia ela Quanto mais batia mais me consertava Quanto mais fugia mais me insegurava Me insegurou Seu jeito de fazer amor Me insegurou Fez a cama O palco Subiu e deixou De sedução Mirou no quarto de motel E acertou meu coração Me insegurou Seu jeito de fazer amor Me insegurou Fez a cama O palco Subiu e deixou De sedução Mirou no quarto de motel Subiu e acertou meu coração Me insegurou E a galera dos fã clubes Obrigado pelo carinho Tamo junto Exército do Léo Chaves E Gustavo Lima Venha Menos de um mês solteiro Cheio de contatos Passando de boca em boca De corpo em corpo De quarto em quarto Todas muito fácil Faltava aquela que falava não na minha cara Não me obedecia aquela que mandava Qual sabia ela Quanto mais batia mais me consertava Quanto mais fugia mais me segurava Me insegurou Seu jeito de fazer amor Me insegurou Fez a cama O palco Subiu e deixou De sedução Mirou no quarto de motel E acertou meu coração Me insegurou Seu jeito de fazer amor Me insegurou Fez a cama O palco Subiu e deixou De sedução Mirou no quarto de motel E acertou meu coração Me insegurou Nenã Quanto mais me insegurou Maravilha Amor, eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu, espancou Pra amor da vida a gente não deu certo Mas pra amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade Amor, eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu, espancou Pra amor da vida a gente não deu certo Mas pra amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar o que eu quero Espero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade 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 Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que eu não era capaz Mas não houve ninguém E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Tudo que a gente conquistou Todo mundo falou Eu te amo até o fim dos tempos Você contra o fim dos tempos Você contra o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Tudo que a gente conquistou, daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo, eu te amo até o fim dos tempos Repertório novo São Paulo, o velhinho sempre atualizado Sucesso abenço F.S. Store Todo mundo falou, que o nosso amor, era pra julgar, então era capaz Mas não ouvi de mim, que não é nosso nem, eu me dei de ver, e por nós não me fez Chama! Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você Deixa! E olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou, daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Atualizado 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem que cavar correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de perigo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaqueijada, mas com a mente nela Vou praqueiro pra sofrer Chorei, na vaqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaqueijada eu chorei Eu tô pra lá de perigo Me procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaqueijada, mas com a mente nela Deixa, deixa, deixa a galera Deixa, deixa a galera, deixa a galera Joga lá, vá Chorei, diga Na vaqueijada eu chorei Vai Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Maldade da minha morena Chorei Não, aperta Meu parceiro Renato, os camaradas agora frango Olha só, deixa, olha só, olha só Essa música é do repertório novo, do CD novo E pra você mulherada que só desconfia do seu amor Se ele for fiel e te amar de verdade Ele pode até tá num ambiente errado Mas ele é fiel até na bagaceira Tenha certeza disso Vamos embora Vá Ouça a letra dessa música E vazou um vídeo Pera, eu não vou ligar Eu não tava escondido E falei que eu ia lá Seu sangue é pequeno em mim Seu sangue é pequeno em mim Seu sangue chegou em mim Quando disse oi, eu falo de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Onde há no caminho você tá Embora me querendo A noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Onde há no caminho você tá Safado Para eu te querendo A noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Que vazou um vídeo Era eu não vou ligar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Seu sangue é pequeno em mim Seu sangue é pequeno em mim Seu sangue é pequeno em mim Quando disse oi, eu falo de você Nada que eu disser Vai te convencer Deixa lá Eu posso tá no ambiente errado Onde há no caminho você tá Onde há no caminho você tá Fale as no caminho você tá E eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigo safado Parado e querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira E eu sou fiel até na bagaceira Onde há no caminho você tá Onde há no caminho você tá Onde há no caminho você tá Vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais E assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo mais Encha seu copo, meu amigo, e bora, turma 1 Aproveita o clima pra curtir, meu patrão E vai, vai de uma vez, não volte mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu Deixa eu lavar Eu não te quero mais Eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais